Fala, galera, beleza? Junete e bem-vindos a mais um vídeo. Olha, nesse vídeo aqui eu vou gravar mais um vídeo top aqui de rebaixada de braços aqui pro canal, rapaziada. E nesse vídeo eu vou fazer o que, rapaziada? Eu vou personalizar a saveira do gás, rapaziada. Sabe que esse aqui foi o easter egg, rapaziada. É o skin do gás, rapaziada. Muito topzinho. E eu vou personalizar a saveira aqui pra fazer aquelas entregas de gás com carro aqui. Então, antes de começar, vai estralando o seu like, inscreva-se no canal e ativa a notificação. Porque no nosso dia eu passo o canal e passo também a retação também. Até o seu passo, até o seu passo lá e bora pro vídeo. Bom, galera, pode entrar aqui na saveira aqui, né, rapaziada? Pode entrar aqui na saveira aqui. Vamos entrar aqui na saveira. Deixa eu limpar aqui, aquela aqui, porque... Aí, cara, melhor? Vou comer melhor, né, agora. Vamos entrar aqui na saveira aqui, rapaziada. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Vamos partir agora pra oficina, né? Vamos partir lá pra oficina. Vamos passar aqui. É uma nova aficina aqui na sua saveira do gás. Muito top, sinceramente, sua saveira do gás aqui, rapaziada. Vamos personalizar isso aqui. Quando eu montei e personalizei a Kombi, eu não personalizei pra deixar ela bonita. Pode deixar o rodão mesmo. Mas agora eu vou deixar ela bonitinha, rapaziada. Topz aí, então, bora lá, né? Chegando aqui. Pode chegar aqui na oficina aqui, ó. Puxar o fogo de mão. Cheguei, cheguei. Vamos tirar aqui. Primeira coisa, vamos rebaixar ela aqui, né, rapaziada. Preguei no chão. Já era. Aí eu meti uns rodãozão aqui, top, né, rapaziada. Eu meti uns rodãozão top. Opa, esse aqui ficou até legalzinho. Não vai ser esse aqui, não. Eu vou dar aqui as rodas que tem aqui, rapaziada. Cadê uma rodinha? O canal roda que eu tô... Nossa Senhora. Olha. Não, acabou. Pode escolher uma roda top aqui, né, rapaziada. Então as rodas aqui que é meio zoadão, né. Opa. Imagina isso aqui, rapaziada. Nossa Senhora. Não, acho que é um menino. Vamos escolher o topzinho aqui. Aqui, rapaz. Esse aqui ficou top, hein. Ficou top. Só quem tem uma mais largura, não. Ah, deixa... Essa aqui ficou top. Essa aqui ficou top. Vamos aqui. Será que eu consigo deixar a cambagem dela aqui? Por uma pra cá? Cadê aqui? Eu consigo deixar a cambagem dela aqui também. Um pouquinho mais pra cá. Aí, ficou top agora, rapaziada. Vamos sair aqui. Vamos meter aqui o somzinho. Será que tem como colocar o som? Não tem como colocar o som. Não tem como colocar o som. Então vamos. Larga o som, né. Larga o som. Vai ter só som na porta mesmo. Só som na porta mesmo. Já era só na porta. Souzinha na porta. Top. É o ronco do carro. Daquele jeitão, né. Esse ronco dozão top, que você sabe. Será que o meuzinho eu coloco, mano? Não sei. Deixa eu ver. Vamos deixar depois. Não estira se não gostar. Vamos mudar. Consegue ficar como mudar aqui? Ih, rapaz. Jogar uma metade com o som aqui. Olha, rapaz. Baixar o brilho. Vamos deixar esse aqui assim mesmo, rapazada. Vamos dar um brilhozinho aqui. Pronto. Já era. Já era, já era. Vamos agora aqui. O seu filme pretãozão, né. Já era. Olha como está ficando essas avelhas, rapaz. Gás. É, rodas. Vamos dar umas pintadas aqui, ó. Não é assim não, assim não. Deixa eu ver só um brilho, né, rapazada. Agora isso aqui, ó. Isso aqui não é nada, não. Então, a corinãozinha aqui embaixo aqui, velho. Será que é um... Branco dá? Um branquinho? Será que eu vou colocar um verde? Só que isso aqui é mais pra carro de corrida, né. Eu não vou evitar isso aqui, não. Deixa eu ver o azulzinho aqui. Olha, filho. Vou deixar o azul, deixar o azul. E agora o que mais? É... Lanterna aqui. Vamos meter um... Um chinãozão, rapazada. Vamos meter um chinãozão aqui. Um chinãozinho. Eita, bagaceira. Olha como é que é a bichora, tá? Ave Maria. Vamos sair aqui. Prontinho. Nossa... Nosso... Sabe, ele tá top. Olha, como é que ela tá? Só não tô gostando desse aqui. Desse nenhum. Não, não. Do LED. Do farolzinho. Tá meio, sei lá, não. Não tá com o dentário. Tá meio roxo. Vamos mexer aqui no farolzinho. Vamos sair. Vamos deixar o jeito que tava aqui. Eu coloquei ali, ó. Aqui. Será que é esse aqui? Aí. Ficou top agora. Ficou top agora. Vamos sair aqui, né? Vamos colocar aquela gasolina lá. Vamos botar aquele som. Primeiramente, vamos colocar um solzinho aqui, rapaz. Vamos colocar um solzinho. Bora baixar o ouvido aqui, ó. Vou tentar que eu viro baixo. E eu baixei. E... E botar a música aqui, né, rapazada? Colocar a música aqui. Vou tirar esse leãozinho aqui, ó. Ah, vou colocar a música. Vou colocar a música aqui. Deixar o valor máximo aqui, ó. Bora aqui. Som. Bora. Vou escolher a música aqui, rapazada. Vou escolher a música aqui. Aqui. Essa aqui. Eita, bacacera, ó. Agora eu tô... Falta a toda hora, rapazada, ó. Ih, rapaz, ó. Seu zinho é suporte tá como? Cadê? Eita, rapazada. Vamos pra casa da piscina. Vamos lá, cara da piscina. Vamos lá, vamos lá. Eita, bacacera. Bora, 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 bora. Eita. Eita, cê. A bichinha tá como? Eita, cê. Eita, cê. Eita, cê. Eita, olha como é que era do de noite, Sousa e coma, ó, abre o portão aí, Sousa tá Eita, olha como, resolvi tá doendo aqui, bota a resinha, bota a resinha aqui, ó, caiu, 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 caiu Olha isso aqui, vai, sai, 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 o Sousa tá com, rapazada, ó, sai, 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 rapaz Sousa tá com, tremendo tudo aqui, rapazada Sousa tá com, tremendo tudo aqui, ó, caiu, 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 agora eu consegui rapaz, agora eu consegui vencer no carro olha, sozinho nervoso e é assim que a gente termina o nosso vídeo rapaz com essa velha personalizada, com esse sozinho top aqui e se vocês gostam de se dizer que vai estralando seu like, inscreva-se no meu canal e ativa a navegação porque no nosso dia eu faço o canal, faço a minha reta, assisto também e muito obrigado pra quem se chama, até o final e tchau it's the dream